Desde abril em Fortaleza, em 2022, foi o mais chuvoso dos últimos 13 anos e o terceiro é o terceiro desde 2003. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, foram 27 dias com chuva em abril, o que levou a um acumulado de 481,2 milímetros. O acumulado deste ano corresponde a aproximadamente 25% acima do normal climatológica desde 1991. Inclusive, a maior chuva de 2022 aqui em Fortaleza aconteceu entre as 7 da amenda do dia 29 e 7 da amenda do dia 30 de abril, com 136,9 milímetros, contabilizados no posto pluviométrico lá do Psi. E segundo a FUNSEME, a previsão para este início de maio, ainda esta semana, é de precipitações isoladas em todas as regiões.